Olá meus amores, tudo bem com vocês? Aqui no meu canal, né, da Dedê Rotina de uma dona de casa, nós falamos de tudo um pouquinho Falamos de vida de famosas e falamos também do meu dia a dia Das coisas que eu faço aqui dentro de casa Passa a me seguir aí meus amores Vamos falar gente desse casal top maravilhoso Zezé de Camargo, né, fala sobre a paixão por Graziele Lacerda A gente sai para namorar três vezes por semana Zezé de Camargo, gente, fala isso naquele olhar, né Aquela paixão por Graziele Lacerda O sertanejo diz, né, que manter a chama acesa em um relacionamento de mais de 15 anos É uma prioridade na vida a dois Ela marca encontro comigo, se produz só pra mim Vamos jantar, vamos para o motel Paramos, gente, o carro na rua, né E transamos dentro do carro Se a gente faz isso, gente, quando está namorando Por que não, né, fazer isso depois, né Que casa O perigo de estar na rua e alguém passar Ter que abaixar a cabeça, tem tudo isso Vale a pena pra caramba Tem que viver isso a vida inteira Explica Com essa mulher não precisa nem praticar O eu te amo Já está estampado nos olhos E o Zezé está certíssimo, né, gente Não podemos deixar, né, a chama apagar de jeito nenhum, né Ele está certo Esse casal maravilhoso A chama tem que continuar, né Então, eles vivem, né, aí Como está, né Ah, tô namorando, né Então, continua mesmo Eles estão certo, né A chama sempre tem que estar acesa Deixa o likezinho, gente Beijos E até o próximo vídeo Obrigado 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 E aí